O aterramento pra fora da terra, assim, ó. Um pouquinho. Ah, mas precisa ficar um metro. Não precisa ficar um metro. É um pouquinho. Tamanho de uma tampa de caneta, assim, no mar. Nem isso. Menos, menos. Deixa um tanto dessa borracha aqui desse lápis aqui, ó. Por quê? Pra eu identificar onde tá esse negócio aí. Toda vez que eu enterrei, pra achar essa última haste, é um parto. É um parto. Então, precisa ter... A gente precisa facilitar a vida nossa, né, gente? Não precisa complicar. Nossa vida já... Né? Tem tanta coisa que é difícil. Então, vamos facilitar. Deixa descoberto só a cabeça lá do aterramento, tá? E aí, ah, mas o povo vai tropeçar lá. Então, fecha o seu aterramento ali. Que é perigoso, meu. Um cara cair lá pra machucar. Que vai tá pra fora da terra. Então, fecha seu aterramento. Pra as pessoas, animais não entrarem lá. Beleza?